Música É importantíssimo que essa sessão ocorra e que a população cada vez mais participe e se empodere dos processos políticos Que tenha pelo menos nove itens importantes, como a construção de creches, como a questão do saneamento Música Nós desenvolvemos lá um trabalho chamado Rua Ecológica, onde nós conseguimos que a própria população, que o próprio morador dentro da sua casa fizesse a coleta seletiva Eu acho que nós temos que respeitar o passado e tentar melhorar o presente Quero agradecer por vocês que propuseram a vir nos escutar, né, a nossa necessidade da ilha de Oteiro É legislativo aqui de participação da comunidade, isso aqui está aparecendo na final de jornada Conte vocês no meu lugar E apercebo hoje aqui que os vereadores estão muito presentes na ilha Música 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 Música